Quando Deus fez o mundo, era a sua vontade Criar a praia da claridade Criar a praia da claridade E o rio calmo vem trazer poesia E a brisa afaga e a caricia Não há sol como Deus, Criar a praia O sol dá beijos, nasce, sabe, brilha E toda a céu é maravilha E o rio calmo vem trazer poesia Que a brisa afaga e a caricia Não há sol como Deus, Criar a praia Não há mar como Deus, Criar a praia E o sonho és tu, Criar a praia Figueira Figueira Eu tive a esperança fogueira De fazer uma canção Em que cantasse a Figueira No rasgo de inspiração Eis a canção aqui vai Embora pobre ela sai Embora pobre ela sai Do fundo do coração Figueira 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 O mar tão sereno O mar tão sereno O mar tão sereno Onde o céu é mais ameno E a flor tem mais beleza Figueira O mar tão sereno Ou o arre de branco És bem uma canção Da pureza Amor Iis Mar THAT O É É É É É